Porque agora a gente vai falar de um outro assunto que inclusive não é tão divulgado, né? Porque o Ministério dos Portos e Aeroportos divulgou dados recentes sobre o programa Voa Brasil que possibilita aos aposentados do INSS a compra de passagens aéreas com valor simbólico, bem acessível. O levantamento mostrou que nos últimos quatro meses cerca de 20 mil aposentados compraram passagens por meio desse programa. Ainda é pouca, né? Mas será que todos os aposentados sabem como ter acesso a esse direito? Por isso que nós trouxemos aqui para o nosso estúdio a advogada previdenciária Regiane Brito para esclarecer sobre esse acesso. Seja muito bem-vinda. Nós estávamos aqui falando que é pouco divulgado, que é um programa importante. Então vamos já trazer, esclarecer para essas pessoas sobre esse programa. Vamos iniciar falando o que é esse programa, como proceder para conseguir ter acesso. Mais uma vez, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Ana Paula. Obrigada a todos que estão assistindo o programa Fala Piauí. É verdade, Ana Paula. É um programa que está sendo pouco divulgado e que pode beneficiar mais de um milhão de brasileiros. O programa Voa Brasil é um incentivo, é um programa social de acessibilidade e democratização dos voos aéreos e é destinado para os aposentados do INSS. Todo aposentado pode ter viagens aéreas, até duas viagens por ano, ou seja, dois trechos de ida e volta. E as passagens vão custar apenas R$ 200. Olha só. É um benefício muito bom e que precisa ser mais divulgado. A gente vê aqui a porcentagem que a região sudeste é uma das regiões mais buscadas e percebemos também que o nordeste está em alto, 40%. Então a gente percebe que vem ajudando esses idosos a passearem, visitar a família de uma forma mais confortável, já que já existe o transporte rodoviário. Já tem esses projetos, esses programas que beneficiam. Mas para ter acesso é burocrático, porque a gente vê que a quantidade é muito baixa ainda. É verdade. Na verdade, Ana Paula, é muito fácil para conseguir o aposentado que deseja conseguir as passagens aéreas através do programa Voa Brasil, ele entra na sua conta no gov.br barra voabrasil e ele já tem um cadastro. Porque quando ele se aposenta pelo INSS, ele já tem automaticamente um cadastro. Só que o cadastro dele é o cadastro bronze e ele precisa fazer um cadastro na categoria prata ou ouro. O que ele vai fazer o aposentado para poder conseguir fazer esse cadastro? Ele vai preencher mais informações, vai pedir uma fotografia dele para identificar, até porque as passagens, elas são pessoais intransferíveis. O aposentado, ele não pode transferir para nenhuma pessoa. Nessa primeira etapa do programa, ele foi destinado exclusivamente aos aposentados do INSS, mas o governo já estuda, Ana Paula, a possibilidade, no próximo ano, 2025, ampliar o programa para também atender estudantes de baixa renda. Então, é um programa que precisa ser mais divulgado, é um benefício muito bom. A maioria dos aposentados não viajavam por conta das passagens, que é muito alta, gente. Convenhamos, principalmente em períodos em que tem alta temporada. E a maioria dos lugares procurados é a região sudeste, que está liderando em primeiro lugar, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E a região nordeste, em seguida, segue disparada. Olha, tem até uma pessoa perguntando aqui, a Marade, perguntando se pensionista tem direito a esse benefício. No momento, não. O governo, ele destinou somente para aposentados. Inclusive, pensionistas não têm direito e também não têm aqueles que são beneficiários do BPC Loas. Nesse primeiro momento, é somente para aposentados mesmo. E pega as três modalidades de aposentadoria. Tanto a aposentadoria por invalidez, como a aposentadoria por idade e também a aposentadoria por tempo de contribuição. Ó, tem um senhor aqui que diz que até hoje aguarda que o pedido dele seja atendido. Isso pode acontecer por qual motivo? Na verdade, talvez ele não terminou o cadastro. Eu não sei se ele conseguiu fazer o cadastro, porque como são pessoas idosas, a maioria das vezes é necessário que você peça ajuda de algum familiar para poder conseguir finalizar o cadastro. O cadastro precisa estar completo, né? Isso, isso está acontecendo muito, Ana Paula. O aposentado entra no site GOV, tenta comprar a passagem e não consegue. Ele não consegue finalizar as atividades que o aplicativo... Então, no caso, ele faz o cadastro pelo NSS e aí, em seguida, eles já vão direto para a empresa aérea. É no próprio cadastro, tem alguma plataforma para poder direcioná-lo à compra, né? Inicialmente, ele entra no site gov.br barra voa Brasil. É importante enfatizar também que existem sites fraudulentos. Ele tem que observar direitinho se ele está no site gov.br barra Brasil. Lá chegando, ele vai ter uma conta cadastrada como bronze. Ele vai cadastrar a sua conta como prata ou ouro. Depois que ele cadastrar, ele vai escolher o destino e, automaticamente, quando ele chegar no momento de pagamento, o site vai ser redirecionado para o site da empresa de energia, a empresa de aviação aérea. Então, ele vai entrar no site gov.br. No momento do pagamento, ele vai ser redirecionado para a empresa aérea, aonde ele vai escolher o voo, o horário e também o assento de escolha dele. É rápido para você conseguir, assim, tem que ter um tempo específico para você fazer a solicitação. Exemplo, hoje eu vou acessar o canal Viagem para a semana que vem. Ou tem que ter um prazo? É, tem que ter um prazo. Porque, assim, Ana Paula, esses voos são destinados a, como não há, incentivo do governo. O governo não fomenta com nenhum valor as empresas aéreas. É somente aquele valor que o aposentado vai pagar, de até 200 reais. Então, tem que ser um voo programado. Você tem que escolher a data do voo com antecedência, porque são aqueles voos ociosos. Ou seja, aqueles voos em que não há muita procura, naquele período em que não é alta temporada. Então, eles encaixam os aposentados nos voos que estão menos competitivos e que precisam ser preenchidos às vagas. Temos uma pergunta aqui, se um aposentado tem direito a um acompanhante. Não, no caso, o acompanhante paga totalmente a sua passagem. O site é cadastrado no gov.br e somente o aposentado é beneficiário desse programa. Até porque, com o transporte rodoviário, você tem um acompanhante que consegue um desconto. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Estamos avançando, porque é um benefício de ter acesso a um avião. Muita gente vai viajar pela primeira vez. E é importante também ter um advogado, uma pessoa da área, para estar instruindo, já que tem fraudes. Muitos criminosos aproveitam desse benefício, onde a pessoa vai com aquela vontade, com aquela alegria. E aí vai clicando e quando vê, cai no gov. Tem que ter todo esse cuidado. É verdade. Tem que observar bastante se você está no site do gov.br. É somente no momento do pagamento que você vai ser transferido para o site da empresa de companhia aérea. E nesse momento você faz o pagamento através do seu cartão de crédito ou via Pix no site da companhia aérea. Mas, inicialmente, você tem que entrar pelo site gov.br barra voabrasil. Só o gov.br que vai direcionar... Isso, somente ele. Somente esse site, porque vai de forma segura. Não tem como ter fraude. Tem pessoas perguntando aqui se pode ter acesso também a passagens para fora do país. Na verdade, é para incentivar o turismo nacional. É também para incentivar o turismo nacional e para trazer a esses aposentados a possibilidade de viajar pelo Brasil. Então, nesse primeiro momento, é somente dentro do nosso país. E a senhora já começou a receber clientes pedindo ajuda sobre esse benefício? Isso. Ou a senhora percebe que ainda os aposentados estão sem informação, sem saber que existe esse programa? A maioria dos aposentados não estão tendo acesso a essa informação. Eu acredito, Ana Paula, é um programa muito bom. Vai trazer benefícios, traz benefícios, na verdade, a todos os aposentados. E a maioria não está tendo acesso a essa informação. Eu acho que o programa está sendo pouco divulgado, pouco difundido. E, por isso, está tendo pouca procura. Porque, na verdade, o governo, quando ele lançou o programa, em julho de 2024, a estimativa era de que 2 milhões de brasileiros fossem atendidos. E agora, já tem 4 meses que o governo lançou o programa e apenas 20 mil brasileiros conseguiram acessar a plataforma e pleitear as suas passagens. Inclusive, tem aqui várias mensagens pedindo o telefone da senhora para mais informações, por gentileza. O meu telefone é o 869-8169-4987 e o Instagram é arroba-rejanebrito.adv. Eu vou até pedir para os meninos colocarem aqui embaixo, porque muita gente não consegue, pronto, está aí o telefone, não colocaram. Repete mais uma vez, que pediram para repetir aqui. O Instagram é arroba-rejanebrito.adv e o telefone é o 869-8169-4987. Maravilha, eu quero agradecer a sua participação sobre esse assunto. Seja bem-vinda para falar sobre outros assuntos previdenciários. Fique muito bem à vontade e qualquer coisa estamos à disposição. Eu que agradeço, Ana Paula. É sempre um prazer estar aqui no programa Fala Piauí. Agradeço pela sua receptividade e obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada mais uma vez.